Uma vez, conversando com um velho sábio, desses que viveram e pesquisaram muito, uma amiga perguntou, de tudo que você aprendeu sobre psicologia, mitos e tradições espirituais, bem como no mundo científico, qual seria o aprendizado mais significativo da sua vida, a essência de tudo. E o sábio respondeu, atitude. E a atitude que mais importa, disse ele, é a de viver plenamente no agora, com qualidade e presença. Viver com qualidade e presença requer uma cura interior em relação às nossas atitudes. Existe um ensinamento lindo de um grupo que se chama Cura das Atitudes. São doze passos. São doze passos. Vamos lá. 1. A essência do nosso ser é amor. 2. Saúde é paz interior. Curar é abandonar o medo. 4. Podemos nos desprender do passado e do futuro. 5. O agora é o único tempo que existe e cada instante é para nos doarmos. 6. Podemos aprender a amar a nós mesmos e aos outros, perdoando ao invés de julgando. 7. Podemos nos transformar em pessoas que veem o amor e o que une, em lugar de pessoas que veem o erro, 8. Podemos escolher nos direcionarmos para a paz interior, independente do que está acontecendo no exterior. 9. Somos alunos e professores uns dos outros. 10. Podemos nos concentrar na totalidade da vida e não nos seus fragmentos. 11. Sendo amor eterno, não existe razão para temer a dor e a morte. 12. Podemos sempre ver a nós mesmos e aos outros como seres que ou oferecem amor, ou suplicam ajuda. 12. Podemos sempre ver a nós mesmos e aos outros como seres que veem o amor ou suplicam ajuda. 12. Podemos sempre ver a nós mesmos e aos outros que se vão pensar. O que é isso?